Eu já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu, o amor em mim nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor duma conta no meu coração. Se nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que esse amor virá passeio, e tudo eu vi esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, e sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Hoje eu só penso em meu bem, com todo o meu calor. Sei que agora encontrei, tudo o que sonhei. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração.